Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Garage do Serginho. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, esse é o próprio Serginho e hoje falaremos do quê? Uma incrível moto com a qual teve uma história magnífica na década, começou no final da década de 70 e se estendeu dos 80 para frente. Essa moto, ela foi um ícone do Rally Paris Dakar, a Teneré, chama-se XT600 Teneré. Ela começou como XT500, logo depois, quando ela ganhou uma versão urbana, ela se tornou XT600 e agora, como nós conhecemos lá na versão XT660 Teneré. Existem outras versões com o nome Teneré, mas ela nasceu sim como uma média cilindrada. Tá? Confira o vídeo aí, tá maravilhoso. Nós, desde já, agradecemos as curtidas, as inscrições. Muito obrigado. O apoio de vocês é imprescindível. E obrigado a Iabarra por ter inventado uma moto tão maravilhosa. É isso aí. Confira. Confira. Amigos, estamos voltando só para falar mais uma coisa. Se você tem um automóvel, um moto bacana, especial, está bonito, quer aparecer aqui no nosso canal, entre em contato em uma das nossas redes sociais. Se você também fez um vídeo, mesmo que você não tenha um carro autonômico, uma moto, fez um vídeo, manda para a gente também. Manda para a gente. E, ó, nosso contato está na descrição, hein, pessoal. Instagram, e-mail, site. É só entrar em contato. Continue com o vídeo. Yamaha Tenera Foi criada em 1979, na versão XT500, em parceria com a equipe Sonalto Galoisis, com o objetivo de participar do Rally Paris Dakar, na sua versão inicial. Com suspensões dianteiras e traseiras na medida certa para suportar areia e pedra, freio a disco, uma novidade na época. Um grande tanque de combustível para boa autonomia e força para suportar e resistir a longas distâncias, o sucesso foi garantido em 1980, conquistando as quatro primeiras colocações da competição. Após o seu sucesso no Rally, a Yamaha considerou fabricar a versão XT600 para o uso urbano, em 1983, para a alegria do público que praticava off-road. Finalmente, batizada com o nome Teneré, uma palavra Touareg, que tem significado deserto, uma homenagem à área mais complexa do Rally Paris Dakar, uma região desértica localizada no centro-sul do deserto do Saara. Com seu tanque para incrível capacidade de 30 litros de combustível e uma nova mecânica 600 cilindradas, uma evolução da sua antecessora. Tendo um enorme sucesso, principalmente na França, onde nasceu o Rally Paris Dakar, herdando as cores da equipe Sonalto Galoisis, branca com faixas vermelhas e azul com faixas em preto, seu sucesso rapidamente se espalharia pelo mundo e sua fama de ser a rainha do deserto. Em 1986, a Teneré sofreu uma atualização para o mercado urbano, passando a contar com partida elétrica e redução da capacidade do tanque de combustível para 23 litros, por conta do posicionamento do filtro de ar abaixo do tanque para travessias em áreas alagadas. Para ter acesso a todo o volume de gasolina no tanque, foi necessário colocar duas torneiras de combustível. Com motor 600 cilindradas, potência de 43 cv a 6.500 rpm, câmbio de 5 marchas e velocidade máxima de 150 km por hora. Em 1988, sofreu outra atualização na versão europeia, contando com freio a disco na roda traseira, uma carenade grande com dois faróis fixos e um motor mais potente, se tornando muito mais on-road e atendendo as exigências do público urbano no quesito custo-benefício. Ganhou uma forma mais atrativa, que marcou a época. Em 1988, foi lançada no Brasil, na sua segunda geração, dois anos em atraso referente ao modelo europeu. A Teneré veio mudar a sua versão para a de dois faróis no começo de 1990, e também com um painel de instrumentos maior, com dois mostradores circulares, um aumento da sua capacidade de combustível para 24 litros, um radiador de óleo, três vezes maior, para melhorar sua refrigeração, e uma relação de marchas mais alongada, para melhor uso na estrada. Em 1993, começava a ser fabricada no Brasil, mas logo em 1994 seria substituída pela XT600E. Na Europa, a Teneré continuou sendo produzida, tendo mais uma atualização que surgiu de 1993 até 1999, XTZ-660. Infelizmente, não chegou ao Brasil nesta época. Após quase duas décadas, voltou a ser produzida. XT-660Z, modelo Teneré. Fazendo parte da última família Teneré, que tinha a versão 250 cilindradas, 660 cilindradas, e a Super Teneré 1.200 cilindradas. A última versão da Teneré 660 foi em 2018, e possuía 48 cavalos a 6.000 RPM. Seu câmbio também possuía cinco marchas. O futuro da Teneré ainda é incerto. Porém, a Yamaha já mostrou indícios de uma futura versão 700 cilindradas, herdando a mecânica da MT-07, com 74 cavalos. É isso aí, galera. Fica aqui um pouco da história da Rainha do Deserto. Agradecemos a sua audiência. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, ajuda a gente. Com certeza a gente vai trazer muito material interessante. Obrigado e até o próximo Lenda em Duas Rodas.